As motos de neve estão proibidas. Ah, é? Mas é que eu não estava sabendo de nada, não. Esse é que é o problema de vocês, Lapse. Não compartilham nada com ninguém. A gente não está atrapalhando ninguém. Estão atrapalhando as renas. Renas? Ué, que renas? Cadê as suas renas, hein? E suas motos de neve não incomodam elas, né? E tem mais, ó. A gente tem o mesmo direito de vocês de estar aqui. Vocês não têm, não. Hoje, não. E quem disse? Eu estou dizendo. E a lei. Esses pastos são nossos e as motos de neve estão proibidas. Ah, fala sério. Vamos embora, Matias. É saber, Lapse. Eu pesco aqui desde que eu não era criança. E antes de mim, meu pai pescava com o pai dele. E agora um suordoman chega aqui e vem me dizer o que... Matias, abaixa essa arma! Vai me matar por tão pouco? Não. Mas talvez por umas renas. Tá bom.